E aí pessoal, firmeza? Mais um vídeo comentado aqui, dessa vez fugindo um pouco dos games de PC, já que eu já fiz dois de PC. Eu tava pensando, peraí, podemos fazer um de PSP? Então aqui vou eu. Eu vou fazer um agora sobre um game de terror, um game que muita gente já ficou aterrorizada na época do Playstation 1. Um gênero, vou falar hoje sobre um game de um gênero muito famoso na história dos videogames, principalmente na história do Playstation 1, porque a maioria deles surgiu no Playstation 1. Silent Hill Origins. A origem de tudo no Silent Hill. É o Silent Hill 1, que Harry teve que desviar o caminhão dele, não que teve que desviar o carro dele. Para outro lugar, para não atropelar essa menina que estava na rua, que na verdade é a Alessa. Da mesma forma foi com o caminhoneiro que nós vamos encontrar aqui na história. E ele faz a mesma coisa, ele sai do caminhão dele e vai até uma casa que está pegando fogo, que seria a casa antiga que a Alessa morava junto com a mãe dela. E ele salva a menina e aí acontecem algumas coisas. Eu estou nessa parte do jogo. Esse Diego representa você, basicamente. Esse aqui são lugares bloqueados. São rabiscados com uma tinta vermelha. E essa bolinha indica o lugar onde você deve ir. Na verdade eu devo ir para o sanatório de Saddle Grove. E eu estou basicamente aqui no Lumber Yard. Lumber Yard, eu preciso contornar esse lugar aqui. Como vocês podem ver, eu preciso contornar para chegar aqui. Então vamos lá. Bom, basicamente eu estou sofrendo com os inimigos aqui. Aqui você controla o jogo, você aperta o quadrado para correr. Aqui você entra no modo de batalha. E eu estou ferrado agora, porque eu vou morrer. Eu preciso apertar o botão certo para ele escapar dos caras. Ah, errei. Morri! Não! Não morri! Tchau! Puta, eu estou quase morrendo, cara. Aqui eu preciso, aquele outro jogo aqui tem um esquema de botão certo. Aqui como vocês podem ver, a câmera é fixa. Ou seja, basicamente você... Deixa eu sair dessa situação aqui. Eu vou pegar esse Dream. Ah... Aqui como... Eu vou já mostrar ao menos, vai. Eu estou, portanto, ficando vermelho, porque meu personagem está quase morrendo. Esse aqui é o status. Quando ele fica vermelho desse jeito, quer dizer que você já está no fim. É quase no fim da sua vida. Basicamente, ele está dando esses flashes aqui vermelhos. Aqui eu tenho meus objetos. Eu tenho uma máquina de escrever e uma garrafa de álcool. Na verdade, isso aqui é o quê? São os seus objetos. São as suas armas. Da mesma forma que em Dead Rising 2 você tem as armas, aqui você também tem elas. Só que o caso é o seguinte. Essas armas aqui, elas explodem. Nesse caso aqui, essas armas explodem. Está vendo esse símbolo amarelo aqui? Faz com que elas explodam quando você atacar o inimigo. Elas se quebram. Da mesma forma que se quebra armas que tem uma cruzinha aqui. Porque tem uma cruz aqui também, no lugar desse aqui, tem armas que possuem uma cruz verde. E essa cruz verde vai ficando vermelha com o passar do tempo. E enquanto ela estiver vermelha, quer dizer que ele está perto de quebrar o objeto. Da mesma forma que em Dead Rising os objetos também quebram. Aqui eu vou... Aqui tem as minhas armas de fogo, não tenho nenhuma. Meus itens. Eu tenho aqui a lanterna. O rádio. Que é muito famoso na série. E ele indica os inimigos. Nesse caso aqui, a indicação dos inimigos é quando a tela fica uma espécie de coloração cinza. Não é que nem nos outros. Que fica meio... Que é que nem eu joguei o primeiro, né? Posso dizer pelo primeiro. Que o rádio ele dá uns sinais meio esquisitos. Eu tenho um pingente aqui que não faz nada. Um tetáedo que eu peguei recentemente. Que também não sei o que faz, mas ao longo do jogo eu vou saber. É Hell Drink. Que é o que eu posso beber. Que é o que eu vou usar ele. Esses Hell Drinks eles recuperam sua vida. Aqui tem as opções. Mapas. As minhas notas aqui. Da mesma forma que em Resident Evil nós temos aqui nossas notas. Não dá pra ler aqui porque a luminosidade infelizmente está muito alta. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Aqui eu vou entrar nas opções. Nós temos pra colocar as legendas. Aqui é o zoom do mapa sim ou não. Essa música é muito forte. Aqui é a music volume. Seria o volume da música. O volume do som ambiente. Aqui é a luminosidade. Sempre deixa assim cara. Porque em Silent Hill você deve jogar no escuro. Como diz logo no começo do jogo. Você deve jogar no escuro e com os fones de ouvido. Então já sabe como é. Isso aqui são os controles. Você altera os controles. Eu acho que não dá pra alterar os controles. Eu digo assim mesmo. Tá ficando meio escuro aqui. Tudo bem. Podem ver. Eu vou voltar aqui pro jogo. Espero que agora esteja melhor. Já estou até um pouco melhor. Mas tem que ter um coceiro da puta aqui. Nós vamos matar. Entrei no beco sem saída agora. E são dois. Não dá pra sentar dois nessa música aqui. Só foi por pouco. Só. Aqui tem alguma coisa. Tá fechado. E quando fica fechado ele mostra já no mapa aqui. Tá vendo? Então esse aqui é um lugar que eu posso ir no futuro. Sempre em Silent Hill. Quando fica assim você já pode desconfiar. Eu vou passar por aqui na rua. Eu tô nesse mundo real aqui. Porque em Silent Hill. Como muita gente. Se alguém jogou, sai no Rio. Você tem dois mundos. O World of the World e o mundo real. Seria esse mundo com neblina. Socorrendo aqui. Acho que dá pra enfrentar esse colegado aqui. Vou mostrar pra vocês como se enfrenta. Um viado. Ah, droga. É isso que eu quero. Ah. É que a porrada mesmo. O legal é isso. Porque no primeiro jogo você não podia meter a porrada. Você pode ver os gráficos do jogo são muito legais. Com os jogos do PSP. Porque você tem que finalizar ele até que ele estiver no chão. Vai que eu não posso ir. É, meu maluco tá bem fodido. De novo. E caraca. Onde eu tenho que ir? Foda, né? O World of the World of the World é isso. Mas o bom dele é isso também. Porque ele tem os mistérios. Eu peguei um item aqui. Uma ampoula. Quem conhece ampoules. Nesse caso aqui. Quem conhece o jogo sabe que ampoules. É bom uso pra aumentar, pra melhorar os seus status. Então eu já tô em verde já. Ela é quase um recupera. Ela recupera a sua vida de uma vez só. Aqui é o hospital onde eu estava. Acho que eu vou ter que ir por aqui. No Boarding, Neste. Prada Boarding. Sempre verifique o mapa no Sine Hill. Sempre é útil. Aqui eu tô mostrando um pouco do jogo. Mas é só pra mostrar pra vocês como é que o Sine Hill. E como é o seu terror. Eu vou diminuir um pouco. Não, 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 não. Tá vendo que a tela fica com uns negócios... É, não dá pra ver muito direito. A tela fica com uns negócios cinjos aqui. Quando você tá... Em perigo. Eu vou entrar nessa rua aqui. Porque eu acho que é um pouco difícil. As cutscenes... Como parecem usar... Não. Puta que pariu. As cutscenes são boas de se ver. O voice acting não está tão ruim. Quem já se lembra da versão de Playstation não sabe que os voice acting de Playstation não eram... Eram ruins. Infelizmente eram ruins, né. Ficavam parando, aquela coisa toda. Eu preciso conseguir a chave desse lugar aqui, praticamente. É, meus amigos. Mas esse é Sine Hill. Eu gostaria de mostrar mais coisas do jogo. Mas eu vou precisar resolver esse puzzle aqui. Que é um puzzle muito filho da puta. Please come again. Oh, very addicting. Muito bom, muito bom. Please come again. Oh, very... Very good. E é isso. Eu preciso chegar aqui, mas... Tá foda pra chegar. Acho que eu preciso... Eu preciso entrar em alguma casa. Alguém sabe aí, ó. Me indica. Opa. Ah, peguei uma arma aqui. Aí, um pau. Não, não. Agora eu preciso apertar o botão seto. Errei. Ah, droga. Errei de novo, mano. Tô mal. Mas aqui você aperta o botão seto. Deixa eu ver o botão seto. Já quebrou o objeto? Você pode ver os objetos quebram quando é o modo batalha. Deixa eu pegar alguma coisa aqui pra meter o pau. Tô muito mal nesse jogo, realmente. Olha como ele quebra. Mas ele dá um no-pout direto. Se você não bater no seu inimigo que tá no chão, morri. Morri. What a great game. Que coisa aí, calma. Morri. Game over. Na primeira vez, na... Nesse jogo, eu vi a tela de game over. Né, pessoal? É isso que acontece quando você faz um game comentado. Mas, anyway, game over. Ok? Let me out of here. Aqui vocês podem ver o menu. Que coisa... É que ele dá algumas dicas pra vocês. Eu falo no contínuo de novo. Eu tava no hospital. Mas, dá pra mostrar mais algumas coisas pra vocês. Só uma dica. Quando o Harry... Não, não é Harry. Nesse caso, não é o Harry. Mas, quando você estiver em um lugar... Que tem um espelho. Nesse jogo. A gente leva pro Otherworld. Que seria aquele mundo... Bem ferrado de Silent Hill. Vou salvar aqui. Tá isso. Gráfico bom. Jogabilidade boa. Só a câmera que é bem estática. É daquele estilo antigo. Que eu vi em muitos sites como GameSpot reclamar. Mas, para isso, tem a solução. Aperte o L. E aí, você entra aqui. Só que é meio difícil, né? Você vai... Daqui, você tem que apertar o L. But, anyway. É isso aí, pessoal. Ah, e detalhe. Uma dica muito importante. Quando ele estiver olhando assim, ó. Pro objeto. É muito importante você ir até ele. Porque pode ser um objeto colecionável. Até numa porta, quer ver? Quando ele está se aproximando de uma porta. Ele já olha direto pra ela. Pra você entrar. Mas, aqui, no caso, está fechado. O mapa aqui, você pode apertar o X pra dar o zoom. Pra tirar o zoom. Aqui é o mapa do outro mundo. Esse aqui é o mapa do mundo real. Então, está com o mapa. E aqui tem vários setores o mapa. Como eu falei anteriormente. Primeiro andar. Ah, no caso aqui, não dá pra você ir pro... Pro sótão. Sótão? Não, sótão é em cima. É... Porão. Não dá pra você ir pro porão. Porque aqui diz que o porão está meio ruim. Mas, você pode ver o hospital bem parecido com o do primeiro. Eles querem muito parecer com o do primeiro. Já que esse aqui passou um tempo antes do primeiro. Então, eles querem muito fiel ao primeiro. Então, é isso aí, pessoal. Falou pra vocês. Esse foi mais um vídeo comentado. Espero que tenham gostado. Deem joinha aí no vídeo se alguém quiser. Porque eu não vou obrigar ninguém a fazer isso. Acho muito ruim obrigar as pessoas a fazerem isso. Mas, se você quiser ajudar o que eu estou fazendo aqui. E, clica aí no joinha. E adiciona nos favoritos. Que sempre ajuda, né? A divulgação do vídeo. Mesmo que esse vídeo seja muito ruim. Eu admito. Mas, tudo bem. É isso aí, pessoal. É isso que eu precisava dizer sobre Silent Hill Origins. Ele está disponível para Playstation 2, como eu falei. Mas, eu ouvi falar que tem gráficos meio ruins. E, também, está disponível para PSP ainda. Para quem quiser ir no Playstation Network. Baixar o status quo. Então, eu falo pra vocês. E, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho